O governo preparou já o pacote da cesta básica para ser distribuído a 26 mil beneficiários que ainda não receberam o apoio. O governo implementa o programa de cesta básica para a recuperação da economia, uma vez que alguns cidadãos enfrentam a falta de bens essenciais durante o confinamento obrigatório e cerca sanitária. O deputado da Fretilin, Alexandrinho Cardoso, afirmou que a maioria dos beneficiários que ainda não receberam o apoio exige, por isso, ao governo que distribua o pacote da cesta básica. O ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Jerónimo, respondeu que o governo preparou já o pacote da cesta básica para ser distribuído em breve a 26 mil beneficiários. O Parlamento Nacional pede também ao Executivo que proceda o pagamento aos profissionais da linha de frente. Timóteo Guzmão e Elvira de Carvalho na reportagem. Amém. Tchau.